Andei por aí Eu me esqueci que não sou daqui Mas venho falar acerca do rei Arrependo-se e sejam batizados de sota João E eu sigo a fim oferecendo o teu pão Da água que mata acende Sacia o coração Andei por aí a me distrair Pensando em mim e no que vou ser Confiando nesse pobre repentinho no chão Se eu me esqueci que não sou daqui Mas venho falar acerca do rei Arrependo-se e sejam batizados de sota João E eu sigo a fim oferecendo o teu pão Da água que mata acende Sacia o coração E a cada passo o meu Deus Esfloresce o chão E eu sigo na tua direção E nada parece um vão E como filho que não sai Só pegue na minha mão Pai, faça o teu rumo Então vai Seja o teu reino em mim Que a cada passo perdido nesse breve chão Seja uma lição Pra eu nunca mais soltar da tua mão Eu não soltar da tua mão Jamais soltar da tua Que a cada passo o meu Deus Esfloresce o chão E eu sigo na tua direção E nada parece um vão E como filho que não sai E como filho que não sai Só pegue na minha mão Pai, faça o teu rumo Então vai Seja o teu reino em mim Que a cada passo o meu Deus Esfloresce o chão Seja o meu Deus Esfloresce o chão Seja o meu Deus Esfloresce o chão Pra eu nunca mais soltar da tua mão Pra eu nunca mais soltar da tua mão Jamais soltar da tua Mão